Música Há poucos dias da realização da WTM Latino América, eu converso com o Marco Ferraz, presidente da Brastoa, que vai realizar a 39ª edição do evento dentro da WTM. Marco, quais as vantagens de realizar o evento sob o guarda-chuva de um encontro maior, de uma feira maior? A gente pensou em três pontos principais. Primeiro, o agente de viagem, nosso cliente, ele ia ter, se viesse a WTM sem a Brastoa, tendo duas feiras, seria uma feira a mais. E a gente juntando, facilita muito para ele, porque ele tem que parar o dia de trabalho dele, ou às vezes se locomover de outras cidades, para fazer um evento a mais. Então, essa foi uma decisão importante para fazer um evento só e, assim, ajudar o agente de viagem. Número dois, o expositor. O expositor já faz muitos investimentos e ele teria, nós, expositores, operadores, a gente ia participar tanto da WTM quanto da Brastoa. E, juntando os dois, a gente tem um investimento só, a gente tem o cliente no mesmo lugar e a WTM vai ter, além do agente que vende mais lazer, tem o agente corporativo também e de eventos que vão participar. E, número três, a gente queria manter a identidade da Brastoa. Nós temos uma entidade bem forte dentro do Brasil, fora também. E a gente, junto com a WTM, com os pleitos que a gente fez de participar do nome da feira, como a gente participa, do site, de todas as coletivas, aberturas, a gente vai ter o nome da Brastoa sendo divulgado também internacionalmente, que é muito bom para a entidade. Obrigado, boa sorte. Eu que agradeço. Eu converso agora com o Laurence Heinisch, diretor da feira da WTM, que vai debutar aqui no Brasil, Laurence, já em parceria com uma grande marca, um grande nome do nosso turismo, que é a Brastoa. Qual a importância de ter esse parceiro logo na primeira edição aqui no Brasil? Eu acho fantástico, porque o Encontro Comercial Brastoa, há muitos anos, ele tem se notabilizado no Brasil pelo foco absoluto em negócios. Existem vários excelentes eventos no mercado brasileiro. Agora, talvez nenhum tão focado na realização de negócios no local, como o Encontro Comercial Brastoa. Nós assinamos uma parceria pelos próximos cinco anos, e assim como essa primeira edição em conjunto já está sendo uma... mostrando extremamente benéfica para ambas as partes, eu tenho certeza que o evento, pelos próximos cinco anos, só vai fazer crescer e se fortalecer. E dar com isso uma possibilidade ao turismo brasileiro de realmente se firmar dentro do mercado mundial e, muito importante, dentro do mercado latino-americano. Obrigado, Lawrence. Outras informações você confere no www.panrotas.com.br, no Facebook, facebook.com.br, portal PanRotas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho